Bom, Rita, no universo do rock você é realmente uma personagem muito especial e interessante porque apesar de ter sido, Valdez, apesar de ter sido, apesar de ter tido uma grande queda na vendagem dos seus discos, você ainda, e mais do que nunca, é uma grande estrela de grandes plateias você lota os espetáculos. Então, eu queria perguntar primeiro a que é que você atribui isso quer dizer, você não vende tanto disco quando vendia anos atrás, mas você lota shows hoje como faz, como sempre fez. E segundo, se o rock está fadado, o rock no Brasil está fadado ou o rock no mundo mesmo está fadado a ser assim daqui pra frente, quer dizer, representado por grupos que aparecem, estouram, fazem um maior sucesso e acabam em seguida, é isso? Ah, é rapidinha a coisa hoje em dia. Por quê? Porque a cara de 1990 daqui pra frente é assim. 15 minutinhos pra você ser famoso e aproveite, meu bem, e a gente vai amar você nesses 15 minutinhos e é isso. Então, é assim que... Por que é que você, no meio desses anos 90, escapa dos 15 minutinhos e fica horas lotando espetáculos? 20, há quantos anos você está aí na parada? 23, Marília. Bom, mas eu me lembro, começou muito menininho. Qual foi a primeira que você perguntou? Você colocou uma coisa legal. Como é que você, a que é que você atribui, você vender menos discos ou, no entanto, ter uma casa lotada com mais de 1.500 pessoas todas as noites? É, eu sou um pouco péssima em números, essa coisa de vendagem, de marketing. Eu nunca fui muito chegada a essa coisa de carro-chefe. Eu nunca entendi muito bem essa estrutura da venda, né, dos números, do consumo. Mas eu acho assim, que foi, por exemplo, nesses últimos discos, nesses dois, três últimos discos, eu não fiz show. Roberto e eu não fizemos show. Isso daí leva em consideração, tem que levar em consideração, porque você faz um disco e você dá as caras, vai pra estrada, forma uma banda pra ele, e aí, ó, agora uma música do meu último disco, né? Eu não fiz isso, porque estava um processo muito particular de ajuste. E, enfim, não aconteceu show. Não estávamos com saco, eu não estava com saco de levantar a banda, de ensinar ovelha negra, enfim, não foi feito show. Isso daí é uma grande razão da vendagem de discos ter diminuído. Você vai gravar agora? Mas eu também não tô nem aí pra essa coisa de vendagem de número, de... Não, mas você, quer dizer, aliás, você me disse isso numa época, já naquela época da alta vendagem de discos, você se sentia meio pressionada por essa coisa do mercado de discos e ter que vender. Você virou, você virou um nome industrial mesmo numa época. Não sou se Michael Jackson ficava fazendo plástico. Ó, Rita, você além da imagem de São Paulo, é a cara do rock brasileiro, é a imagem do rock brasileiro e não estava no Rock in Rio. Por quê? Por uma sorte muito grande. Eu tive no primeiro Rock in Rio e eu senti... Eu gosto muito de festival, entendeu? Eu acho legal essa coisa planetária. Acho que o Rock in Rio é tão planetário, não é não? Aquela coisa de, é, né? O Esperanto que deu certo, enfim. Aí eu achei que no primeiro Rock in Rio que eu participei tinha uma coisa muito estranha por de trás. A gente, a gente que eu digo, os músicos brasileiros, meio que de cobaia lá, pra testar a luz, pra testar o som, não pode ensaiar, não... Este som, por exemplo, na noite que eu fiz era de Ozzy Osbourne. Meu, ele come morcego, entendeu? Eu achava que eu sou um pouquinho mais legal, eu sou vegetariana, falou. E de repente, pô, ele tinha as... sabe? E eu tinha que me acochambrar a coisa. E eu senti que não era só comigo, que era com todo mundo. Houve uma grande falta de respeito. Aí, no segundo, eu falei, cansa, bebe, tá boa, Santa? Não vou. Não vou. Você viu? Vi alguma coisa. E o momento que eu achei mais bonito foi o Marro, é um só, música. Ai, que maravilha. É assim que tinha que ser, sabe? Também muito por causa de Santana, que é coisa latina, que... né? E aquela música, O Oceano, que é linda, e de repente Santana fazendo um solo legal, os dois juntos. Agora, aquela coisa de colonialismo... Ai, pra cima de mim, meu... Marquita, só pra encerrar esse bloco, né? E pensando ainda em Rock in Rio, eu fico muito, fiquei muito impressionado. Eu nunca tinha visto, eu fui até lá esse ano, eu nunca tinha visto aquela, aquele mundo, aquele mar de gente, né? E eu fiquei pensando que, que dá pra uma pessoa enlouquecer no palco, não dá num palco de rock. Porque a sensação é um pouco de Deus. É isso ou não? Quer dizer, são os deuses da modernidade, os roqueiros mesmo, porque de repente tá tudo lá, né? Tem a... tem a beleza, tem o poder, né? Tem a adoração, tem aquela coisa, distanciamento um pouco do Olimpo pro público. E eu fico imaginando que roqueiro tem que ser pirado, deve pirar um pouco a cabeça. Você pirou já diante de uma plateia dessa, essa adoração pública ou não? Acho que não. Eu sempre tive consciência de que não era eu, não era uma coisa, sabe? Ó, eu, 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 ego, 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 neon, neon, neon. Eu sempre tive essa consciência, eu nunca fiquei deslumbradinha com a coisa, entendeu? Agora, isso que você tá falando, eu acho que é de, de, os colonizadores, não é? Que vieram pra cá. Porque os brasileiros não tiveram essa oportunidade de, de ter um espaço legal, hein? Eu não achei que era um espaço legal que eles tiveram. Agora, eu fico muito assim, porque de repente, a gente abriu caminhos aqui no Brasil, né? Principalmente com relação a rock'n'roll. De repente, quando tem tanta gente legal fazendo rock'n'roll e tem, acontece um rock'n'heel, não tem aquela, aquele, aquele carinho, aquela coisa que tinha que ter, tipo, pô, eles são legais. Porque tinha muito brasileiro legal lá dentro daquele rock'n'heel que não teve a chance de um príncipe. Claro que eu não vou ficar constatando o príncipe, nem nada. Porque ele faz parte do império americano, né? Eu posso falar de americano, porque eu tenho sangue americano, não tem aquela coisa... Então, eu acho que, aquela coisa meio de deuses do Olimpo, que você falou, tudo bem, mas, sabe, pior pra eles, se eles acharem que eles são deuses do Olimpo. São nada, entendeu? Passa logo, não tem a menor importância. E aí